Você considera ele um ditador, então? O Netanyahu quer ser um ditador. Israel, o setor moderado, ele tampouco é democrático, porque Israel, muitos dizem que é a maior democracia do Oriente Médio. Essa é outra coisa que busco provar no meu livro. Isso é falso. Israel é uma democracia para os judeus. Judeus como eu, de pele branca, em especial, porque há vários tipos de judeus. Eu sou um judeu askenazi. Os judeus askenazi são os judeus que vêm da Europa. São como eu, brancos, medo do sol. Esses vivem num paraíso em Israel. Se eu tivesse que escolher meramente, pelo meu interesse pessoal, onde viver no mundo, eu viveria em que ela vive. É uma maravilha para um judeu branco. É uma maravilha. Para os judeus sefaraditas, que são aqueles que vieram do norte da África, dos países árabes, eles têm os mesmos direitos formais, mas, socialmente, estão um grau ou dois abaixo. Não têm os melhores empregos. Jamais teve um primeiro-ministro israelense que não fosse askenazi, que não fosse judeu europeu ou de família askenazi, de ascendência askenazi. Nunca teve um judeu sefaradita como primeiro-ministro. Na ONU, agora, Israel tentou se defender, falando dos países do norte da África, da África Branca, falando assim, a população, sei lá, no Marrocos, tinham uma população do tamanho da população de judeus e foi diminuindo. Mas talvez a explicação não esteja justamente aí, porque eles foram migrando e indo para... Claro, é evidente. É evidente que é essa explicação. É claro que é essa explicação. Exatamente. Agora, você pega os árabes israelenses, 20% da população de Israel é árabe israelense. Eles não têm os mesmos direitos que os judeus. Eu, como judeu, vou te contar uma coisa. Eu saí daqui, terminou o nosso programa, peguei um avião e fui para Israel. Eles não gostam de mim, não é? Mas eu chego lá pela lei, chamada Lei do Retorno, e em uma semana eu sou cidadão israelense. É obrigatório. Mesmo que eu nunca tenha morado lá. Se algum descendente de uma família árabe, que tenha... Árabe-Palestina, que tenha vivido em Tel Aviv até 1948, pedir o direito de retorno, não tem, não pode. Não ganha nacionalidade israelense. Olha só. Árabe-israelense. Outra coisa. Vamos supor que eu more, que eu seja um judeu, e eu more numa cidade israelense. Perdão, que eu seja um palestino e eu more numa cidade israelense. Eu me apaixonei por uma moça que mora num território ocupado. Num dos territórios palestinos ocupados. Nós não vamos poder viver em Israel. Ou eu vou viver no território ocupado, ou nós dois vamos ter que viver em outro país. Caramba. Ela não pode vir viver em Israel comigo. Os árabes que moram em Israel têm direito a voto? Têm direito a voto. Mas é minoria. Têm direito a voto, mas o direito a voto sendo uma minoria étnica. Sim. E têm vários problemas para votar. Eles são submetidos a leis especiais, as chamadas leis de emergência, que vêm desde o mandato britânico. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, 21% da população israelense é de árabes israelenses. Eles têm apenas 3,5% das terras. Por quê? Porque o grosso das terras em Israel é administrado até hoje pelo Fundo Nacional Judaico. O Fundo Nacional Judaico é dono de 93% das terras. Você não pode comprar a terra em Israel. Você a recebe incomodado por ser judeu. Você pode ser dono da edificação na terra. Mas a terra, não. O governo não diz em nenhuma lei que as terras só podem ir para os judeus. Mas o Estatuto do Fundo Nacional Judaico, que é uma entidade privada, diz que só podem ser distribuídas as terras para os judeus. Você manobra o... Então, esses judeus, esses árabes israelenses, têm menos direitos que os judeus. E os palestinos dos territórios ocupados, esses não têm direito nenhum há 57 anos. Agora, em junho, completam 57 anos a ganhar de seis dias. Nenhum direito. Não podem votar. Não podem... Nada. Não têm direito à escola. Não têm direito à saúde. Não têm direito a nada. É um povo submetido à clássica situação colonial. E, nos últimos 17 anos, submetidos a uma brutalização, a um processo de repressão que, raras vezes, a gente viu depois da Segunda Guerra. Entre 2000 e 2023 até o 7 de outubro. Estou falando antes do conflito atual. Mais de 11 mil civis palestinos foram mortos pelo Estado de Israel em retaliações contra ações do Hamas ou de outros grupos resistentes. Incluindo inocentes. Se você tivesse 16 ou 17 anos e fosse palestino e vivesse em Gaza, você nunca teria visto, até hoje, a vida além de Gaza, porque a Gaza é inteiramente murada. E Israel controla todo mundo que entra e sai. Saída para o mar? Não tem saída para o mar. Você pode pescar até seis milhas. Depois de seis milhas, você pode ser executado sumariamente. É um perigo a segurança nacional de Israel se você violar as seis milhas de proteção. Não. Não. Obrigado.